Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar desfaçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você vê meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Eu na sua cama Me chama que eu vou Me chama que eu vou Eu vou deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Aquele jeito pra gente se amar Ah, Estevam, eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar desfaçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor A gente faz amor No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor gostoso Vamos arraixar com o Aranil Ao vivo, hein Vamos arraixar com o Aranil Ao vivo O canto de fadas E um carpinteiro Sozinho ou sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tenha certeza Que nada era pra ela Liga meu benzinho E você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Vamos arraixar com o Aranil Seresta horrível Seresta horrível É pra você tomar uma cervejinha Curtindo uma boa O canto de fadas E um carpinteiro Rozinho ou sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra Mais linda da terra Mas tinha certeza Viuro do Moreno Viuro do Moreno Ao vivo pra vocês Abração pra galera E você tomando aquela cervejinha E cortindo a seresta Comigo do Moreno Ao vivo Errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui Do meu lado O cara me sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo Comigo ela esquece Imagina Ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Ele descobre A marquinha A marquinha Que eu deixei No teu cagote É rato mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela vem me ver Ela vem me ver Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina 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 Se ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina 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 Ele descobre A marquinha Que eu deixei No teu cagote Chama Chama Rodrigo É pra você Se apaixonar Vamos curtir Tô de frente pro bar Esperando Esperando Ele abrir E o dono não chegar A porta Vou ter que quebrar Tô de frente pro bar Esperando Ele abrir E o dono não chegar A porta Vou ter que quebrar Onde a mulher me deixou Eu fiquei Alucinado Porque eu amava ela demais E hoje ela não me quer mais Onde a mulher me deixou Eu fiquei Alucinado Porque eu amava ela demais E hoje ela não me quer mais Diz! Ontem frente pro bar Esperando Ele abrir Se o dono não chegar Na porta Vou ter que quebrar Tô de frente pro bar Esperando Ele abrir Se o dono não chegar Na porta Vou ter que quebrar Onde a mulher me deixou Eu fiquei Alucinado Porque eu amava ela demais E hoje ela não me quer mais Onde a mulher me deixou Eu fiquei Alucinado Porque eu amava ela demais E hoje ela não me quer mais Diz! Tô de frente pro bar Esperando Esperando Ele abrir Se o dono não chegar Na porta Vou ter que quebrar Tô de frente pro bar Esperando Ele abrir Se o dono não chegar Na porta Vou ter que quebrar Chama o Rodrigão Ei! Milton Moreno Ao vivo Tudo ao vivo Tudo ao vivo Milton Moreno Grava tudo ao vivo R&M Gravações Ao vivo, hein? Abraçam meus parceiros Aguia Mastro Divulgações Vilma Ferreira Divulgações Toca Dias Samara Divulgações Sofia Pia Divulgações Tamo Juntos Barralagia! Não sei o que faço mais pra viver Com essa saudade Longe de você A gente falava Em casamento E você me fez Até juramento E prometeu que nunca ia me deixar E pra sempre ia me amar Você estava Mentido Iludido Iludido Sem razão Porque você fez isso comigo Machucou o meu coração Você me iludiu Me conquistou E seduziu Me abandonou Agora estou Na solidão Sofrido demais Com essa paixão Você me iludiu Me conquistou Me seduziu Me abandonou Agora estou Na solidão Sofrido demais Com essa paixão Com essa paixão Vem! Aperação meus parceiros Vindo Divulgações Meu parceiro Cozaquinha Gravações Meu parceiro Paulo Reita Gravações Rio de Janeiro Tamo Juntos UEL Divulgações Tamo Juntos Meu irmão Primo CD JM Produções Tamo Juntos Eu sei o que faço Mas pra viver Com essa saudade Longe de você A gente falava Em casamento E você me fez Até juramento Me prometeu que nunca Ia me deixar E pra sempre Ia me amar Você estava Mentido Iludido Sem razão Porque você fez Isso comigo Machucou O meu coração Você me iludiu Me conquistou Me seduziu Me abandonou Agora estou Na solidão Sofrido demais Com essa paixão Você me iludiu Me conquistou Me seduziu Me abandonou Me abandonou Meu parceiro também Toma e forró Produções Estamos juntos Bóra e CDs O original Meu parceiro Gonzaga Divulgações Estamos juntos hein Meu parceiro Meu parceiro Brito Divulgações Meu parceiro Divulgações Estamos juntos Meu parceiro Menor Chavozinho Divulgações Grande abraço Do fim de semana A gente vai se ver É a enrolar na cama Até o amanhecer Eu te amo Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Eu te amo Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Eu desejo E eu sinto É por você Puxa, Andrião Bora Abração Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Valdir Meu parceiro Turiba Meu parceiro Luiz Perlin Meu parceiro Chicão Vamos juntos hein Meu parceiro Aldaí Galera da Bahia Corpo de Morena E a Truma é de Neto hein Vamos juntos Todo fim de semana A gente vai se ver É a enrolar na cama Até o amanhecer Todo fim de semana A gente vai se ver É a enrolar na cama Até o amanhecer Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Puxa, Andrião Puxa, Andrião Bora Abração Meu irmão Meu irmão Josina da Bahia Minha prima Claudiana Minha prima Sandra Toda a galera aí da Bahia Toda a galera aí da Bahia Minha irmã Dami Meu cunhado Jérgio Me ligando de abraço Vamos juntos Misturar Meu mando Raul também Juntos a esposa dele Vamos juntos Não esquecendo também Do meu pai Antônio Cavalcante Conhecido com a Pernambuco Vamos juntos meu rei Vem dar um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor entenda o que tô passando Só tô perdendo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me enrover Outras pessoas fizeram Meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas quiseram me usar Eu tô com medo de me apaixonar E o teu moreno Ao vivo pra você já faz mais Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas quiserem me ousar Eu tô moreno, falando de amor